Fala galerinha do canal Companhia Mineira, boa demais? Vou falar de um tema hoje mega importante, qual peixe eu devo escolher para colocar na minha companhia? Se eu, se eu tivesse visto um vídeo como esse, no princípio da minha cultura, eu não estaria com os peixes que eu estou aqui hoje, não estaria de forma nenhuma, meus peixes estariam o dobro do tamanho, eu estaria fazendo despesca hoje. Vou explicar para vocês nesse vídeo qual foi o meu erro, meu grande erro, mega erro, que eu quero que você não cometa. Confere aí, vê até o final e se você gostar, dá um like aí, compartilha, mostra para o seu amigo, compartilha com o seu amigo é o componista, o erro que eu cometi, que eu não quero que você cometa, beleza? Confere aí! Galera, vou falar de uma coisa aqui, para quem conhece a companhia, nós trabalhamos com o peixe aqui, eu crio o peixe aqui dentro e a água desse peixe vai lá para minhas plantas, nos vídeos anteriores vocês vão ver minhas plantas e minha plantação. Então, o produto das fezes do peixe aqui passa pelo meu filtro biológico que está aqui embaixo aqui, as bactérias quebram a amônia e transformam em nitrito, depois em nitrato e vai para tratar das minhas plantas. Só que o aquaponista também, ele pensa no peixe, ele quer um peixe para se alimentar, ele quer um peixe para estar comendo. Mas é o seguinte, vamos lá no assunto, qual tilápia eu devo escolher para estar colocando dentro do meu poço, dentro da minha caixa? Seu interesse é tilápia pequena, tilápia grande, tilápia mediana, qual o porte físico que você quer de tilápia? Eu particularmente, queria que aqui tivesse tilápia anilótica, só tilápia grande, de grande porte, para ela crescer, ficar uma tilápia boa, dar muito menos doce na hora de você comer. Então, eu aconselho hoje, ter a St. Peter, que é muito colorida, muito bonita, uma tilápia muito legal de ter. Nós temos as anilóticas, que são tilápias que crescem muito, desenvolvem muito, média de 2 kg, aquelas tilápias que a gente popularmente conheceu como brancona. Agora, a dica principal, principal, e você tem que saber, e eu entrei em contato com um piscicultor, que eu achava, quando eu comecei a aquaponia, eu não estudei só aquaponia, não, eu estudei piscicultura, e estudei agronomia, estudei os dois para tentar conciliar os dois, estudei planta de solo, estudei a piscicultura. Um piscicultor falou comigo o seguinte, isso eu não sabia, você pode escolher qualquer espécie de tilápia, você vai pegar lá, vamos pegar a anilótica, por exemplo, que cresce bastante, ou que seja a St. Peter, também cresce em um tamanho razoável, é colorido, é bonita. Galera, todo piscicultor, quando ele tem uma matriz, ele tira lá mil, dois, mil, três mil filhotes, o guanelote tira esse tanto de filhotes, três mil filhotes, eles fazem uma coisa que eu não sabia, eles colocam hormônio na ração, para estimular a troca de sexo, para todos os filhotes se transformarem em machos, para na hora que colocar no poço, ficar só macho com macho, então eles não pensam em acasalar, não param para gastar energia acasalando, e eles crescem rapidão, por isso que você vê, quando o cara mete aquela tarrafa, e arrasta dentro do poço, e tira e levanta, está tudo do mesmo tamanho, a minha você vai ver o vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu filmei aqui o vídeo, vou colocar aí, vocês vão ver minha tilápia e meu comentário, minha tilápia de tamanho todo variado, porque quando eu peguei, eu fui em um lugar natural, peguei vários tipos de tilápia, e trouxe para o meu poço, esse foi o meu erro, trouxe fêmea e trouxe macho, está errado, se você quer engordar, se você não pensa nisso, só pensa na horta, beleza, não deu para ver se eu trazer qualquer uma não, mas mesmo assim, elas vão ficar pequenas, durante um bom tempo, ela vai custar ficar grande, e nutrir bem sua horta, então você tem que escolher a tilápia, pegar só a tilápia macho, para isso você tem que ir em um criador especializado, beleza, você tem que perguntar para ele, você harmoniza as suas rações, ou se não, melhor ainda, você pergunta para ele, você vende só macho, é só macho aqui, se ele não souber te responder, gaguejar, sai fora, pula fora, na hora ele tem que responder, isso aqui é só macho, ele vai falar, isso aí é só macho, isso aí é só levinho macho, não tem fêmea não, beleza, você coloca no posto aqui, vai desenvolver e vai crescer, se você queira, tilápia grande, observa meu vídeo aí, vou te mostrar minhas tilápias aqui dentro, e vou te mostrar os tamanhos que ela está, dá uma observada aí, tá aí galera, essas aí, essas aí são minhas tilápias, tem tilápia ali, de 600 gramas, 700 gramas, tem tilápia ali, de 100 gramas, tem tilápia macho, tem tilápia fêmea, meu erro foi aí, essas pequenininhas que vocês veem, podem ser fêmeas, ou até uma espécie também diferente, que não desenvolve muito, aquelas listradas maiores, que você vê ali, são as milóticas, cresce bastante, tem até uma carpa no meio ali, está do lado direito ali agora, tem uma telha, que eu coloco aqui, para os cascudos ficarem embaixo, tem uns cascudos, para ajudar a manter a limpeza, tá bom, um pouquinho aí, a qualidade de imagem, porque a lâmina d'água, acaba pegando, eu sei lá, pego essa lâmina d'água, e desço embaixo na tela aí, tem um andré vindo, passando aí, esse andré vindo, tem um peixinho pequenininho, que eu coloquei aqui, então galerinha, tá cheio aí ó, muita tilápia, né, não vou mexer muito, sei lá aqui não, ó lá, senão pode alterar a qualidade, da imagem aqui, tá bom, então essas maiores, vocês viram, essas são as milóticas, tem uma outra espécie, ali que eu não sei o nome dessa, essa que está no meio da tela, e agora ali, ela não tem listras, ela não sei qual espécie, essa não, não cresce muito, muito não, mas, eu vi ela adulta, ela chega mais ou menos, a um quilo e meio, um quilo, essa milótica chega a dois quilos, é o peso básico dela, no lado direito, na parte superior aí, tem um cara fêmea, que eu peguei e veio também, ele cresce, come ração, deixei ele ir, porque minha intenção era horta, minha intenção não era peixe, então a partir do momento, que eu desenvolvi o interesse por peixe, né, eu fui saber de peixe, então eu consultei esse piscicultor, por isso que ele me deu essa notícia, sobre a hormonização de ração, e eu vi que meus peixes não eram bons para crescer, bons para engordar, tá bom? Então, se eu pegasse hoje, vou iniciar uma companhia hoje, jamais eu faria isso, iria num piscicultor, né, bruto, um cara que mexe com isso, é, procuraria da parte dele, somente, é, alevinos machos, alevinos que passou por tratamento, com a ração hormonizada, para eles se transformarem somente em macho, e todos ficariam grandes, como esse de baixo da tela aqui, ó, aquele é um macho, como é que cresce, como é que desenvolve, aquele ali é um macho de nilógica, tem nilógica pequena, tem no meio da tela, e passando, aquele é fêmea de nilógica lá, olha os machos grandões passando no meio ali, era para tu estar daquele tamanho para cima, e detalhe, esses machos também eram para estar maior, ele para para fazer o processo de acasalamento, ele para de comer, ele não come nesse período não, se ele não come, ele não cresce, né, a tilapa não come no período reprodutivo, então vários aí estão pequenos, porque parou para se alimentar, é parou para se reproduzir, não se alimentou, então fica a dica aí galera, não compra tilapa variável, se você quiser engordar, tá bom, pega de um cara de confiança, né, para você ter no seu poço aí, galerinha, compartilha aí, por favor, você me ajuda quando você compartilha, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, por favor, clique aí no vermelhinho aí, por favor, do lado direito, embaixo na sua tela, não deixe de curtir não, né, dá trabalho para fazer os vídeos aqui, para eu sempre estar postando vídeo para você aí, me sentir incentivado para isso, e fica aí, terminando o vídeo com as imagens aí, comenta alguma coisa, positivo ou negativo, pode deixar sua opinião, faça algum comentário aí, nós estamos aqui para ensinar, tá bom, meu nome é Anselmo, sou um biólogo, e estou aqui para contribuir, com os grupos de acoponia e de hortas também, beleza, tem mais vídeos aí, sobre minha acoponia, se você quiser conhecer mais partes dela, e curtir o vídeo aí, dos peixinhos aí, tá ok? Obrigadão galera, com Deus aí! Tchau!